Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Forza e vem ainda mais um vídeo, nós estamos de volta com o Trove. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o novo dragão aqui no PTS, ele já está disponível. Antes de mostrar ele, essa daqui já está aparecendo, vou mostrar a tela de bem-vindo, né? Então vocês veem aqui em que dia 1º de dezembro, na semana do dia 1º, vai voltar o evento de pescaria em dobro. O novo dragão está aqui, certo? E dia 8 já tem um spoiler que dia 8 vai chegar às recompensas do PVP, então as montarias, bandeiras, etc. Além disso, na rotação do baú do caos dessa semana, da semana que vai vir o update, vai vir o dancepad novo, o Metalhead, Maghider. Então, na tela de bem-vindo é isso. A challenge já está com o novo dragão, o Winter Dragon Soul. Então vamos lá, eu vou abrir aqui com vocês as caixas do dragão, ó, essa aqui é as caixas. É, pelo que eu sei não foi alterado nada, tá? Eu vou abrir aqui, nas esperanças de conseguir, para que eu vim aqui, nas esperanças de conseguir, a 100 souls, né? Ok, depois de abrir caixa pra caramba. Consegui aqui as 100 souls, e vamos usar todas elas. Meu Deus, vai fazer um barulhão gigantesco. Meu Deus do céu. Quanto é feito, então vamos lá. Primeira soul, você ganha o capacete, vamos ver como é que ele é. Dragon Ascension, Winter Dragon. Oxi. Fez um barulhinho ali, mas assim, eu já habilitei. É, ele é meio feio, né? Não gostei muito dele, não. O que mais? Cinco souls, o aliado. Vamos ver o aliado. Dragon. Caraca, 20 critical hit. É, interessante. Olha como é aquele aqui, ó. Ele parece o azul, ele é um dragon. Vamos ver o que mais. Dez o amontaria, primeira amontaria, né? Cadê? Aqui. Ele parece bastante o azul, ele é. Ele não voa, só é o amontaria. Vamos ver o próximo. Restante da conquista. Ah, o arsenal, que é a arma, staff. Você ganha o estilo de todas as armas, né? De arma, arco, espada, staff e lança. Dragon. Qual que é? Ah, não. É Dragon Ascension. Então, o da lança e esse daqui, os outros devem ser mais ou menos o mesmo esquema. O que mais que temos aqui, né? Na conquista. 50 é a montaria. Montaria adulta. Que já voa. Que é esta daqui, ó. Ele ainda não atira a bola de fogo, mas ele já voa. Com 75, você ganha os status, que são esses status aqui, ó. Você ganha mais 10, permanentemente, mais 10 de critical hit. 1 de jump, 50 de magic find e a aura radiante nova. Vamos ver como é que é essa aura nova. Aqui, ó. O interaura. Sai daqui, ó. Tem uns efeitos de gelo. Ah, é da hora até essa aura, hein? Tá, ali não aparece. Mas aqui dá pra ver, ó. Tem uns efeitos de gelo bem da hora, a aura. E com sensuals, claro, você ganha a montaria lendária. Que é este daqui, ó. Vamos atirar um walk. Bem da hora os efeitos dele. Vamos ver ele aqui no epic pose. Epic pose. Ele é bem da hora, mas... Repetindo, é... Obviamente... Ele tem... Parece que tem um bigode, não parece? Olha só. Caraca, ele tem um... O dragão tem um bigode, velho. Um bigode e um cavanhaque. Agora que eu notei... Ele é bem da hora. Eu achei a... Calda dele estranha. Parece meio de peixe, né? Mas... Sei lá. De qualquer forma... É, obviamente que o... Não sou eu, mas eu não vou tentar pegar ele. Mas... Eu já acho que tá na hora deles pararem de lançar dragão. E lançarem... Sei lá. Outro tipo de montaria lendária. Mas, de qualquer forma, acho que aqui no PTS são isso. Todas as novidades. É... O que mais? Não tem ainda... Nada de recompensa de Master 3. Master ainda tá até os 200 aqui. Vamos mostrar aqui um pouquinho do hub. Vai lagar pra inferno, mas tudo bem. Então... Aqui, ó. O hub de inverno. Tem um... Um campozinho de ok aqui. Escorrega aqui, ó. Dá uma voada aqui pelo hub. Porque no hub fica... O dia inteiro a gente quebrando pinata ali. Então, fica mó lag. Aqui também, ó. Os riozinhos pra pescar com... Uma parte congelada que escorrega. Tem o dragão ali, ó. Com gelo em cima. As casinhas. Bem interessante. Mas, de qualquer forma, eu acho que é isso por hoje. É... As recompensas ainda do PVP ainda não... Que eu saiba, né? Que eu saiba ainda não tão disponíveis aqui. Não tem nenhuma mesa, nada. Deixa eu ver se já tem aqui montarias. Eu acho que não tem. Pro Morro Season, né? É... Aparentemente, não tem. De qualquer forma, nós vamos ficar com esse vídeo por aqui. É... Essas são todas as novidades, por enquanto, disponíveis no PTS. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, seu comentário. Se inscreva, caso você não seja inscrito. Me siga nas redes sociais. Facebook, Twitter, ambos é Force. O XDS aparece em todo o final do vídeo. Tem o link na descrição. Na descrição tem todas as minhas pelícias, incluindo a playlist de Trove. É... A gente vai acabar por aqui. Muito obrigado, turma, que assistiu. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.